Música O Sistema Único de Saúde quer melhorar o atendimento aos pacientes com excesso de peso. E numa consulta pública está ouvindo a população sobre o que funciona e o que não funciona no SUS quando o assunto é obesidade. A redação da NBR ouviu um endocrinologista sobre as preocupações com o peso da população. Música A obesidade grave é uma doença crônica em que as causas são multifatoriais. Então nós temos uma predisposição genética associada a um hábito de vida ruim, que envolve falta de exercício, uma alimentação inadequada, o próprio estresse, a ansiedade, enfim, o ritmo de vida moderna. Música De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. Desse total de brasileiros, cerca de 20% tem obesidade grave. Estão com índice de massa corporal, o IMC, acima de 40. O tratamento da obesidade é baseado em uma abordagem multidisciplinar, que envolve o acompanhamento endócrino com o médico endocrinologista, com a nutricionista. É necessário também uma abordagem do profissional de educação física e é necessário também um acompanhamento adjuvante com o psicólogo. Porque como eu disse, as causas são multifatoriais. Então a equipe de tratamento tem que ser multidisciplinar. O que preocupa os médicos é que a obesidade pode se agravar. Está sempre associada a outras doenças, como pressão alta, diabetes e problemas no coração. E o diagnóstico é que hoje tem muita gente precisando de tratamento. E em muitas cidades do país, a rede pública de saúde ainda não está preparada para atender esses pacientes. O Ministério da Saúde colocou em consulta pública proposta de atendimento ao paciente portador de obesidade grave. O Ministério quer saber dos usuários o que funciona e o que não funciona no Sistema Único de Saúde quando o assunto é obesidade. Quer criar normas, por exemplo, para indicação médica de cirurgia bariátrica, conhecida como cirurgia de redução do estômago. A cirurgia é resguardada para os pacientes que têm um índice de massa, uma relação de peso e altura acima de 40 ou entre 35 e 40, que é obesidade 2, quando o paciente tem outras doenças associadas. A primeira coisa para a gente resolver um problema é a gente considerar que existe o problema e planejar uma solução de curto, médio e longo prazo. Algumas propostas já estão prontas, como a que define o Serviço de Assistência de Alta Complexidade, a que estabelece condições para a realização de diagnósticos e tratamento especializado e ainda a que define normas de instalações físicas, equipamentos e profissionais para atendimento ao portador de obesidade. O Ministério da Saúde abrindo essa discussão e com o objetivo de oficializar um programa nacional de combate à obesidade e estruturando isso num esquema de referência e contra-referência no atendimento em todos os estados, realmente é o primeiro passo para a gente ter um sucesso aí nessa luta. Todas as camadas sociais hoje sofrem com a obesidade, isso significa que todas as regiões do Brasil sofrem com a obesidade. Legenda Adriana Zanotto